Baneira Baneira Te rinde a lágrima em esfora Estampa roda é matreira Redovada sem costeiro Que não aceita bussar Separa em queda de arreiro Oh yeah Vaneira, véia, grongueira Que leva o sul na presilha Brasca cheio de fumaça Com o odor de pigueireira Vaneira, véia, campeira Graxuta, penta rasgada Que se criou nas festas Dando baile, decolatada Vaneira, temperadita Com o suor da peonada Tem clarão da estrela em lua Cortina, dessolejada Carrega bufos de pontro É o berro da aloiada Oeira, roi do trofeiro É o agulho da buscada Te brema, caro de guapo A minha gente lá de fora Tem a sucreta dos ventos Tirilhada ganha esmora Estamparro de matreira Rebobada sem costeio Que não aceita buçar Separa inquieta de arrem Te brema, caro de guapo Da minha gente lá de fora Tem a sucreta dos ventos Tirilhada ganha esmora Estamparro de matreira Rebobada sem costeio Que não aceita buçar Separa inquieta de arrem Que não aceita buçar 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 Que não aceita buçar